As razões que me impedem de estar com você Vai além de te amar, vai além do querer Vai saber, vai saber E apareceu já coisas inusitadas, viu? Uma vez apareceu uma fã Janta comigo, eu nunca vi isso Eu falei, eu vou jantar com essa moça que eu nunca vi um pedido desse Olha aqui a foto da roda Você tava procurando essa foto fazia tempo, hein, gente? Olha essa foto que eu tava procurando Eu não sabia que você tinha essa foto, não, velho Tá vendo? A prova tá aqui de que ele me deu o violão, aí, ó Se beber, não dirija